O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Sentença dos Escolhidos e dos Condenados no Juízo Universal Santo Afonso Maria de Legório Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado. Apatai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Evangelho de São Mateus capítulo 25, versículos 34 e 41 No juízo final, a fim de que os récrobos sintam mais a grandeza do bem que perderam, será primeiro pronunciada a sentença dos escolhidos. E enquanto estes entrarem triunfantes no paraíso, o divino juiz se voltará para os récrobos. E amaldiçoando-os, condenados a se afastarem dele para queimarem no fogo eterno. Meu irmão, com a vida que vais levando, qual das duas sentenças julgas que naquele dia será a tua? São Bernardo diz que no Juízo Universal Jesus pronuncerá primeiramente a sentença dos justos, chamando-os à glória do paraíso, a fim de que os condenados sintam maior pena à vista do que perderam. Jesus Cristo, pois, volta-se-á para os escolhidos, e com um semblante cheio de benevolência lhes dirá. Vinde, benditos de meu Pai. São Francisco de Assis, sabendo por uma revelação que era predestinado à glória, não podia conter a alegria. Qual não será então a alegria dos que ouvirem estas palavras do Juiz? Vinde, filhos benditos, entrai no reino que vos espera. Não tentes mais nada a sofrer, nada mais a recear. Estais salvos, e salvos por toda a eternidade. Abençoa o sangue que por vós derramei, e abençoa as lágrimas que vós derramaste sobre os vossos pecados. Vamos ao paraíso onde juntos permaneceremos eternamente. A Santíssima Virgem abençoará também os seus dedicados servos e os convidará a acompanhá-la à celeste morada. E assim cantando aleluia, aleluia, os escolhidos entrarão triunfantes no paraíso, para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Ao contrário, os condenados voltados para Jesus Cristo de Irreão, que será feito de nós, desgraçados, vós, assim dirá o Juiz Eterno, já que havéis recusado e desprezado a minha graça. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos, nunca mais vos quero ver nem ouvir. Id, malditos, id, já que havéis desprezado a minha venção. Mas para onde, Senhor, para onde devem ir estes desgraçados? Para o inferno, onde devem as derem corpo e alma. Mas, por quantos anos ou por quantos séculos? O que? Anos? Séculos? Por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. Oh, pecado maldito! A que triste destino levarás um dia tantas pobres almas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, almas desgraçadas, as quais está reservado um destino tão lastimável. Diz-me, meu irmão, qual das duas sentenças julgas que será tua naquele dia? Queres ser um dia abençoado com os escolhidos à tua direita? Deixa então o caminho que te leva a ser maldito com os condenados à esquerda. Depois da sentença, os récordos, segundo o santo Efraim, despedir-se-ão dos anjos, dos santos, dos parentes e da Divina Mãe. E neste instante um vasto abismo se abrirá no meio do vale, e nele cairão juntamente os demônios e os condenados, que sobre se ouvirão fechar essas portas, que, durante toda a eternidade, nunca e nunca se hão de abrir. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém.